Fala pessoal, beleza? TRS Game falando. Bora pra mais vídeos de Midnight Club 3, né? Versão de PSP usando um emulador. Faz um tempinho aí que eu dei uma paradinha nos vídeos, galera. Mas bora lá continuar aqui. E eu acho que eu não vou seguir naquelas corridas que eu tava fazendo no último vídeo, né? Porque como eu tive que salvar aqui, acabou perdendo aquelas corridas que eu fiz. Perdendo não, né? Se eu achar o carinha de novo, a corrida vai continuar, né? Deixa eu dar um load aqui. Load profile. A gente tá na Atlanta, né? 24%. E bora lá. A gente tá com o nosso GTO. Vamos carregar aqui. Continuar. Na verdade, eu tava correndo com o carinha de moto, né? Na verdade, né? E... tem outro aqui próximo. Vamos pegar esse aqui. Mesmo não sendo ele, que eu não sei se é o carinha da moto. Quem que é? É uma vanzinha. É um Scaledo, pelo jeito, né? Vambora aqui. Continuar. Se eu achar ele de novo... Beleza. Então, quando eu salvar no meio de uma corrida, pode acontecer isso, galera. E eu não voltar daquela corrida que eu estava, né? Eu precisei sair e acabou eu perdendo aquela parte lá. Mas não dá nada, não. Vamos continuar aqui. Bora continuar. Vixe, quantos carrão aqui, hein, mano? Quantos carrão aqui? Olha, o nosso GTO tá até pulando que nem um doido, mano. Vambora. Vambora. Mas eu acho ela rapidinho aqui, a motinha. Pelo que eu ouvi falar, a gente ganhou um carro, né? Vambora aqui. Uou. Aqui é um pequeno postinho. Vamos lá. Estamos, lindosos. Bem. Olha o posto, mano. Vamos bem aqui também, na turbicha. Tem um cara que me pod... Uuuuh. Desova. Tem um bapão aqui também, ó. Nossa senhora. A cara chegou a me bater. Vambora. Bate aí, bobão. Agora que eu aprendi a usar esses poderes, galera, ficou muito louco. Vambora. Uma musiquinha de fundo rolando aí. Justo no carro foi bater. Beleza, valeu. E vambora. Vambora, vambora, vambora. Mas não perdi o save, galera. Fica tranquilo aí que não foi perdido o save. Tá certinho agora. Estou salvando pelo jogo. Está funcionando direitinho. A única coisa que quando eu posso voltar... Ai, carbo. Posso ser que não volte naquela corrida que eu estava no último vídeo, né? Já estamos chegando perto. Estou com meus dois turbos, hein? Vai fora, mano. Ae, garoto. Primeiro. Vambora. Olha lá. São três corridas. Na outra a gente estava na segunda, né? Indo para a terceira já. E eu tive que parar os videozinhos. Mas beleza. Nós achamos eles. Nós achamos, cara. Vambora aqui. Ó. O carro está até subindo. Quero equipar esse GTA no máximo, galera. Só para ele dar aqueles pulão louco, velho. Vamos lá. Uou. Esse cara está doidão, mano. Esse está com sangue no zóio. Obrigado, parede. A parede me ajudou ali, galera. Não sei se vocês viram. Viro sim. Com certeza. Ó, o cara acertou turbo, velho. Todos eles. Toma um bafinho aí para você trombar, mano. Ou. Não. Tem muito chão ainda. Não preciso trocar. Ei. Segura, cara. Filho da mãe, galera. Eu acho que dá tempo ainda. Eu acho, né. Ah, todos eles bateram ali, ó. Vamos ver. Vamos conhecer a pista. Segura. Segura, TRS. Meu Deus. Já fiz merda aqui. Vamos restartar. Começou com merda. Vamos lá. Vamos lá. Nosso GTA Z1 lindo. Nossa, me embarrou. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Áudio. Tira tudo aqui. Vou deixar a música que ele está tocando aí. Oh, rapaz de céu. Eles estão muito loucão, velho. Essa corrida aqui. Pegou um vacuozinho. Olha a curva, mano. Bom. Controla. Com a ajuda da parede. Ah, não. Merda. Perdi o vacuozinho. Perdi o vacuozinho. O que ele foi que nem um louco, mano? Ih, saiu batendo em tudo. Vira aí, ô. Trouxa. Segura, mano. Vamos lá, GT. Ó, o carro dele já está quebrando. Vira aí. Eu nem sei para onde eu estou indo, mas estou cortando caminho aqui, galera. Estou doidão aqui. Deu certo. Deu muito que certo ainda. Vamos lá. É a penúltima ali. Bolotinha. Vai cá. Nossa senhora. Putz, só. Vou ter que cortar o turbin aqui. Fecha não, carro. Mais um. Aqui uma pequena derrapadinha. Uou. Muito louco, véi. Muito louco mesmo. Pera aí. Vou só ver um negócio aqui. Isso certinho. Com a gravação. Posso dar a ureada, não. Mais um campeonato. Ó, level 3. For classe D. Veículos classe D, galera. Se não me engano, isso aqui é meu classe C, né? Se eu não me engano. Vamos continuar aqui. Depois eu vou ver na garagem. Se eu não me engano, né? Vambora. Caralho. Que piso é esse, mano? Vou precisar dar mais uma erguidinha no carro. Pô, ele tá filé, assim. Ixi, é grande isso aqui, hein? É grande. Então, vamos economizar turbicho. Turbo, porque senão vai dar merda aqui. Se os caras não me... Aí, ó. Se os caras não me batem, já sai perfeitinho. Os bichos gostam de bater em mim, mano. Ó lá. Vaza. Vai, soma. Graças a todos os seus turbos aí. Minha técnica é no finalzinho. Uou. Toma um turbinho aí pra você bater, bobão. Um bafo sim, turbi não, né? Um bafo. Vamos lá. Poder dos ventos. Ah, a virada foi péssima. Não adianta eu soltar aqui, galera. Olha a curva ali, seca. A polícia. Agora aqui valeria a pena, hein? Obrigado, cara. Agora eu cruzei ele. Vai fora, cara. Tem dois a um nosso ali, mano. Tá com um postinho. Um poste. Vamos lá. Opa. Segura, cara. Ah, bolacha. Vira aí pro lado com o bafitio. Não. Segura. Uou. Sortei outro turbo ali que ia dar merda, hein? Estamos indo bem pra caralho, galera. Ganhamos aqui. Olha, 44 mil. Ganhou. Big Challenge. Mais pinturas. Rodas. New car, né? Mas ganhou. Continua. Carreira. Bora lá. Vamos ver o vídeo aí. Chosen levando um motorzão aí. Beleza, ó. Já liberou até uma estrela aqui pertinho, mas não vou nela. Vamos lá, garagem. Vamos ganhar desses carinhas de azul aí pra ver que carro que a gente ganha, né? E libera equipamentos também, né? Vamos ver... Acho que carro séries D, né? Esses que são carros nossos. Vamos continuar com o nosso GTO. Ir na compra. É classe C esse GTO, galera. Vamos ver classe D. Classe B, né? Que não tá liberado. Deixa eu ver. D é a primeira, né? Aqui. Esse sedã zaiado aqui. Liberou pro motor. Com certeza não deve ter liberado pro nosso... Como fala? O nosso Chrysler, né? Deixa eu ver que classe que é o Chrysler. Pera aí. Manager. Eclipse também é classe D, então... Creio que dá... Na verdade, ele liberou do Luxury Sedan, né? Então, o Chrysler com certeza dá pra nós aumentar mais a potência do motor dele. Não vou focar agora. Vou deixar pra fazer que nenhum inscrito pediu pra gente fazer ele igual da capa. Mas não no momento agora. Vamos ver performance aqui. Ainda não. O GTO nosso tá... Violento pra caralho, né? Vamos voltar, então. Sai fora da garagem. Quero achar aquele carinha da motinha lá também. Vamos focar nesse povinho que tá andando pela rua, doidão. Ó. Vito. É esse Vito mesmo que eu quero. Mano. Vamos lá. Ó. Ó. Que louco motorzão. Capô de carbono. Ó, abriu um troféuzinho ali, galera. Uou! Ih, eu sortei um turbo. Não vou fazer uma graça ali. O som até picotou. Vamos lá. Quero pegar o Vito aqui, mano. Não sei se vai ter que fazer todas de novo. Uou! Uou! Fiquei com dúvida onde eu ia, mano. Puta, que pariu. Espero que o do Vito aqui eu volte na última corrida dele, né? Mas não sei, galera. Já chegou lá, ó. Vamos dar uma rodada nele aqui. Quase errei o ponto. Salvou. É, vai no terceiro mesmo. Então, vai voltar na última corrida contra o Vito aqui, galera. Que nós estávamos nos últimos vídeos aí. Ó. A gente saiu empinado. Eu sei mal pra caralho. Aqui que eu tive que parar a gravação, né? Até lembro. Na verdade, tinha começado uma outra. Tinha entrado até cinco minutinhos. Mas eu tive que parar. Devido a esposa chegar aqui. Precisei parar, galera. Então, voltando aqui agora. É cheio de curva essa porcarinha aqui. Muita curva. São três voltas. Difícil pra caralho, galera. São três voltas. Bafim não serve pra moto. Ela é muito rápida pra curva, galera. Esse aqui, não sei se o amigo nosso falou que é nessa corrida que eu ganhei um carro. Que é a última. Não sei dizer pra vocês, galera. Eu vou aqui indo. Vou deixar sortar o turbo. Se fosse essa, é a última agora, hein? Última corrida, hein? Vamos lá. Última corrida não. Última volta. Já me dei mal aqui, galera. Vou ter que fazer aquela curvita lá. Vou dopear, mano. Vou dopear aí, fia. Nossa, já errei que feio. Puta que pariu. Sorta um vento nela, hein?